Olá a todos eu sou o Alonso da SMB Store e nesse vídeo falei das últimas novidades da última atualização agora de fevereiro de 2020 do sistema SMB Store Premium e da versão profissional a gente conseguiu incluir uma uma função muito bacana principalmente quem trabalha na parte quem mexe parte de roupa calçado esse ramo que precisa cadastrar é grade de produto o sistema antigamente ele não tinha essa possibilidade você tinha que cadastrar o nome colocar na frente de repente por exemplo o calçado número 38 cadastrar outro código com o mesmo nome final número 39 e assim vai então a gente conseguiu agora incluir a possibilidade de cadastro de grade de produto então se você tem um produto que eu tenho algumas variações de cor de tamanho que tipo de variação você vai poder cadastrar no sistema inclusive gerenciar o estoque individual de cada produto né inclusive o sistema ele tem a possibilidade também de do controle de estoque né você ativando esse controle só que não deixa você vender ao chegar ao atingir o número zero né ao zerar o estoque então ele também está disponível agora posso para a possibilidade da grade também então recurso que alguns clientes haviam pedido aí solicitado é realmente é um recurso muito complexo porque você tem que lidar não só com o estoque tem que lidar com vários né então se a pessoa tivesse lá 10 é produtos cadastrados 10 grades de produtos você tinha que gerenciar o estoque individual de cada um por isso que demorou um pouquinho para conseguir incluir essa função mas enfim a gente conseguiu incluir além disso outras melhorias que eu vou comentar no vídeo também então vamos lá é a gente melhorou que a parte da configuração gerencial a gente colocou por abas aqui agora então ficou um pouco mais organizado aqui na opção de cadastro de produto agora você habilita aqui a utilização da grade de variação e ao entrar aqui no cadastro de produto você vai se deparar com essa abinha nova grade variação eu vou pegar um produto aqui que eu cadastrei de teste que essa calça jeans essa calça jeans aqui é aqui eu tenho a possibilidade de marcar quando é um produto com grade eu marco esse essa essa flag aqui nesse produto possui grade variação e aqui na guia grade variação eu consigo colocar cadastrar aqui o a descrição da grade porque aqui vários vários numerações aqui dessa calça e a quantidade de estoque por item no caso aquele dá um somatório geral a que eu posso colocar incluir a ao estoque da individual de cada grade você pode cadastrar outras coisas também não tem um limite então pode cadastrar de repente 10 variações para o mesmo produto não tem problema pois no final ele soma aqui o o estoque total aqui seu né é e na venda eu abrir aqui a venda eu vou colocar o código do meu produto calça jeans ao apertar enter ele vai abrir essa opção nova quando tá ativada a gráfica ok gente você desativar a grade ele não vai ter essa opção aqui aqui você vai selecionar a grade que você deseja incluir então por exemplo esse produto aqui eu quero incluir o 39 prontinho já incluiu aqui quando você vai imprimir o pedido de venda por exemplo ele vai incluir a essa descrição da grade aqui pra você tá ok é basicamente isso ficou bem bem simples aí o procedimento é vamos supor por exemplo alonso meu produto não tem grade aí como é que eu faço tem problema você vai clicar aqui esse pronto para mim não tem grade da enter não vai aparecer nada porque não tem nenhuma grade e vai deixar eu cadastrar se caso o meu produto tiver grade eu tentar incluir ele sem ter grade não vai deixar vai aparecer essa mensagem aqui adicione o item na grade para continuar então não corre o risco de você vender um produto por exemplo é sem né é anexar uma grade aí é basicamente essa parte grade é isso então ela ficou bem simples bem bem fácil de estar operando aqui no caso não tem grade pegar aqui então basicamente é tudo nessa tela aqui ok gente tem um manualzinho dessa ferramenta também a gente criou um vídeo exclusivo explicando como é que funciona é bem simples o procedimento mas se caso você tiver alguma dúvida pode estar consultando aqui além dessa parte de grade agora temos também a possibilidade de visualizar por exemplo histórico de compra então consigo visualizar aqui as compras desse produto histórico das vendas eu consigo ter também aqui então você não precisa antes de puxar por relatório agora você consegue um cadastro do produto é algum ajuste de estoque você consegue visualizar por aqui se eu pegar esse aqui por exemplo aqui então aqui quando eu cadastrei produto eu fiz um ajuste de estoque na entrada dele quando eu cadastrei ele então ele aparece aqui pra mim consegue colocar um filtro por data e uma função muito bacana também é aqui o histórico de compra eu fiz duas compras desse produto porém cada compra ela tem teve um custo de mercadoria diferente então eu quero saber por exemplo é vamos supor que tem um produto que eu tive várias e várias compras durante o ano todo eu quero saber o custo médio né então o que eu vou fazer vou somar todos os valores que eu paguei e dividir pela quantidade de itens que eu tenho estoque então clico aqui ó e vai calcular então na realidade o custo médio de compra desse produto foi de 3750 dentro desse período selecionado aqui então isso aqui é muito bacana que às vezes tem gente que trabalha com produtos que tenha muito variação de preço na hora da compra então por aqui você consegue estar fazendo esse cálculo inclusive se eu quiser eu posso tá é ajustando esse preço colocando qualquer preço aqui também então que ele vai ajustar pra mim aqui ele vai cadastrar vai atualizar o valor de estoque atual vamos por que é fazer uma simulação 50 reais quanto que ficaria aumentaria para 650 o meu estoque total desse produto a vamos porque abaixou para 30 agora então se eu simular que ele vai isso aqui é só uma simulação tá gente aqui é mais para você ter um controle melhor do seu estoque de repente nossa eu preciso é vender o meu estoque que tá 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 empacado aqui eu preciso saber quanto que eu vou quando eu tenho estoque são tudo por aqui você consegue visualizar além dos relatórios você consegue tá duplicando o registro agora também então tem essa funcionalidade e aqui na parte de cadastro de cliente você vai ter também a abril histórico de vendas então que você consegue visualizar a venda por cliente tem uma abrilha de contas a receber que já vai direto contas a receber aqui que já facilita também pegar aqui um cliente aqui ó esse que teve essas vendas aqui se eu clicar aqui em cima ele abre a venda para mim também não tem essa 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 esse atalho aqui também muito bacana e aqui só clicar aqui no contas a receber ele já vai também abrir aqui o cadastro do cliente ok gente então essas são as novidades aí desse mês acredito que vai auxiliar muita gente principalmente essa parte de grade está ok muito obrigado a todos fiquem com deus tchau